Olá pessoal, socorro, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem vos fala é o vosso boi mó pequeno monte Yes, hoje vou mandar um especial abraço aí para alguns inscritos, alguns ligadinhos a este canal O meu é Renato do Nascimento, um grande amigo meu de Brasília Elias Pinheiro, um grande abraço aí de Pará, Bragança de Pará Um grande abraço a Lisley, assim como o seu pai Senhor João e a sua mãe Dona Helena Um grande abraço a Elaine Maria, todos aqueles que estão ligados sempre a este canal Um grande abraço para você que é novo neste canal, seja bem-vindo Vamos a isso, hoje é mais um vlog, mais um vídeo na cidade de Maputo Tocou uma moral belta Yes, vamos passear neste vídeo, a dizer que no outro vídeo, no vídeo anterior que eu vou deixar aqui no card Aí eu estava aí a anunciar, estava aí a falar sobre a minha viagem Ou porque que escolhi exatamente o Brasil para a minha viagem Ou porque que eu tinha que viajar exatamente para o Brasil Eu falei que tinha, gosto muito de, num futuro muito próximo, gostaria de investir no setor da agropecuária, agronegócio Sim, isso é uma realidade E alguns acabaram ficando na dúvida A saber exatamente da minha área de formação Primeiro Primeiro dizer que a agricultura na verdade é uma paixão minha Não é a área em que eu fui formado Eu gostaria de me informar, há muita gente aqui que não sabe exatamente qual é a minha área de formação Pela primeira vez vou falar disso no canal Eu sou licenciado em tradução e interpretação francês-português Sim, áreas de língua Também sou licenciado em relações internacionais e diplomacia Sim Sou diplomata de formação E esses são níveis superiores, tenho outras formações básicas Algumas áreas como petróleo e gás Tenho formação em outras áreas Assim, como empreendedorismo social Formações de curta duração Mas outras coisas são várias coisas A minha maior paixão Minhas maiores paixões são tantas Gosto da agricultura Também, na verdade, gosto desse setor também de viagem O empreendimento digital Muitas outras coisas Eu sou uma pessoa muito versátil É por isso que tenho várias áreas de interesse Eu estava a enfatizar a agricultura por causa exatamente da agricultura praticada pelo Brasil Sendo o Brasil uma grande potência na indústria da agricultura Muita interação Olá, amiga Está tudo bem? Sou uma pessoa muito versátil Em que gosta de aprender coisas de várias áreas É não? Pessoal, agora vamos ao nosso passeio Um longo, curto passeio Não sei Mas temos uma meta para este ano Até no dia 31 de janeiro Queremos chegar aos 10 mil inscritos Desafio pessoal Vamos mostrar que isso é possível A partir daqui Vamos mostrar que isso é possível Não podem pensar que isso é impossível 10 mil inscritos até no dia 31 de janeiro Mas eu conto com você lá em casa Do outro lado da tela Para compartilhar Subscrever-se Deixar o like Compartilhar sempre Compartilhar com muitas outras pessoas nos meus vídeos Com muitas pessoas Assim só podemos alcançar o número de 10 mil inscritos Imaginem só Aqui temos tantos seguidores Tá bom De 200, 300, 400 ou 1000 pessoas que assistirem este vídeo Todas elas compartilhar com as outras pessoas Isso significa que teremos mais tantas outras pessoas que vão assistir os vídeos Que vão também compartilhar com as outras pessoas Ou a metade da pessoa compartilhar Ou a outra também compartilhar Compartilhar Teremos tantas outras pessoas neste Neste Nesse círculo Compartilhar Isso vai ser muito bom Estarei sempre agradecido a vocês E não Sem demorar Vamos a isso Vamos passear um pouco Vou vos mostrar Mais uma coisa Vou subir Vou apanhar o transporte público lá frente Vou esperar O nosso macho bombo O vosso ônibus Autocarro dos portugueses É verdade Eu estou um pouco curioso Esse que é Angolano Aqui nas minhas estatísticas Indica que tenho muitas nacionalidades inscritas Muitas nacionalidades assistem estes vídeos Mas tenho poucos angolanos Quer dizer que meus vídeos são poucos assistidos em Angola Quem tem um amigo angolano Compartilha também com um amigo angolano Não faz sentido Em que os meus vídeos são mais assistidos Primeiro no Brasil Segundo Vem Moçambique Terceiro Vem Portugal Aquilo Japão Estados Unidos Sim Esses países Até Suíça Esses países Como é que batem Angola Até entendo Cabo Verde Guiné-Bissau E tal São países com poucas pessoas Guiné-Bissau Cabo Verde Guiné-Bissau São Tomé e Príncipe Temor Leste Vai que não vai Esses países Eu entendo Por cada número da população Nem tanto Guiné-Bissau Porque já está na casa dos milhões Mas Cabo Verde Cabo Verde São Tomé e Príncipe Assim como Os outros países Não tem muitos milhões de habitantes Tem poucos mil habitantes Estamos a falar De mais ou menos Menos de 500 mil habitantes Tem outros com 200 mil habitantes Então Não faz sentido Não faz sentido Que continuemos Ter muitos angolanos No canal Enquanto que Angola Tem Nada mais Nada menos Que acima de 30 milhões De habitantes Sim Angola O mais justo Era de termos Angola estar Pelo menos Na segunda Na terceira posição Tem pessoas Que assistem Mais meus vídeos Não faz sentido Ser ultrapassado Por Estados Unidos Ser ultrapassado Por Japão Ser ultrapassado Por Suíça Como? Olha Se um Santo Mãe e Príncipe Cabo Verde Ser ultrapassado Por Estados Unidos Eu posso dizer Que tem mais Posso ter mais Falantes do Português No Estados Unidos Na América Do que em Santo Mãe e Príncipe Posso ter mais Falantes de língua portuguesa No Japão Do que Por exemplo Em Cabo Verde Estamos a falar De países De 200 250 300 mil Habitantes Aí Eu compreendo Mas Angola Why? Vamos a isso Vamos a não ser Pessoal Vamos Vamos a não ser Vamos a não ser Vamos a não ser Vamos a não ser Amém. 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 E foi uma jornada longa, porque tive que levar a diferentes tags, tive que filmar a diferentes sítios. Agora pessoal, já estamos para fechar o vídeo, já estamos mesmo para fechar o vídeo, que os peço é que cheguem lá em baixo nos comentários, digam que vocês acharam da cidade, por favor pessoal, façam esse por favor também. Se vocês não forem inscritos no canal, façam o favor de subscrever-se. Todos vocês deixem aquele like básico, quero ver mais número de likes aqui no vídeo. Olhem, deixem aquele like básico e ainda mais compartilhem. Compartilhem, 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 compartilhem com muitas pessoas. Assim vamos, assim vamos crescer juntos, assim vamos crescer juntos, não é? Compartilhem, tenham hábito de compartilhar, a cultura de compartilhar é sempre boa. É isso, é isso pessoal. Aqui quem vos falou é o vosso poema, o pequeno monte, a parte de Moçambique. vou escogir. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.